Dois policiais militares foram afastados do trabalho nas ruas depois que um bebê de um ano foi atingido no rosto por uma arma bala do tipo Airsoft disparada por uma arma de ar comprimido. A criança chegou a ser internada, mas já teve alta, ainda bem, né? É, e parentes dizem que um dos PMs foi quem atirou. Este tipo de pistola não faz parte do arsenal da Polícia Paulista. Os dois policiais militares afastados do trabalho nas ruas se apresentaram na delegacia que fica na zona leste da capital paulista. Acompanhados de dois advogados, os militares preferiram ficar em silêncio. Quer dar uma palavrinha para a gente, não é melhor? No momento nós não temos maiores esclarecimentos, a gente se propõe posteriormente e dá uma entrevista mais com tranquilidade. Só para poder esclarecer, fica desequilibrado, né? Sim, aqui na verdade nós não tivemos acesso junto ao procedimento, junto à Polícia Militar. Um sargento e um soldado estavam nesta viatura, filmada por uma câmera de segurança, no momento em que os PMs cruzam com o ajudante Lucas de Oliveira Clemente, que pilotava uma moto, na Vila Curuçá, também na zona leste. A imagem mostra que o policial que dirigia a viatura diminui a velocidade e aponta uma arma em posição de tiro para Lucas. O rapaz estava com a filha de apenas um ano no colo. Segundo ele, a menina foi atingida no rosto por um tiro de airsoft, uma bolinha de plástico. Lucas estava em um churrasco perto dali e levava a menina até a casa da madrinha, de moto. Uma infração gravíssima pelo Código Brasileiro de Trânsito. Os amigos ajudaram a socorrer a criança. Aí ele voltou com a menina sangrando, prestamos os primeiros socorros para a menina dentro do carro, levamos no hospital mais próximo. A menina passou por uma cirurgia no rosto e a bala de airsoft foi extraída. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a Polícia Civil vai aguardar o trabalho da perícia. A dúvida é saber se é possível provar pela imagem do vídeo que um disparo foi feito pelo policial militar. A família da bebê, com medo, não quer gravar entrevista. Vizinhos filmaram uma viatura da PM, horas depois, no mesmo local. De acordo com testemunhas, os policiais queriam levar as imagens das câmeras de segurança, que registraram tudo. A mesma viatura retornou para o posto. A mesma viatura, e agora eles estão passando direto aqui, né? Encarando a gente aqui mesmo. Tinha os outros pessoal aqui também, aí se passava aqui, estava tudo encarando a gente. A arma que foi usada no disparo que atingiu o bebê não foi localizada. Armamento do tipo airsoft dispara munição não letal, a partir de ar comprimido, gás ou molas, e não faz parte do equipamento da PM de São Paulo. Mas, na prática, alguns poucos e maus policiais carregam ilegalmente armas de brinquedo para forjar prisões em flagrante. Não há, por enquanto, nenhuma prova de que isso tenha acontecido neste caso. A Secretaria da Segurança Pública proibiu que policiais dessem entrevista sobre o caso. Se consultar a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública, eu vou dar as informações. Tá bom. O senhor não pode nem dizer o que foi feito até agora? Até mais. Em nota, a Secretaria afirmou que não compactua com desvios de conduta e que o caso é investigado também pela Corregedoria da Polícia Militar. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.